Pessoal do YouTube, professor Emerson Bruno com todos vocês aqui para fazer um agradecimento especial. Hoje é o meu aniversário e eu fiquei impressionado com a quantidade de mensagens que eu recebi nas redes sociais. Não dá para responder todo mundo individualmente. Vou tentar fazer um esforço para responder a todos, mas resolvi gravar esse vídeo justamente para fazer uma resposta coletiva. É muito gratificante você no dia do seu aniversário ver que você faz um trabalho que realmente cria um diferencial na sociedade, que cria uma diferença na vida das pessoas, tá? E podem ter certeza do seguinte, eu sempre vou postar aulas gratuitamente no YouTube. É a minha filosofia profissional, é a minha filosofia de vida, tá? Então eu acho que conhecimento existe para ser produzido, organizado e distribuído gratuitamente através das melhores e mais democráticas plataformas e está aí o YouTube todos os anos de aulas postadas para provar isso, tá? Agora, algo que marcou também essas mensagens, muitas pessoas querendo encaminhar presentes, coisas do tipo, perguntando qual é o endereço, tá? Pessoal, não precisa de tanto, tá? Nós temos aí um financiamento coletivo da Editora Atualizar, basta procurar o Apoia-se nos links, nas descrições dos vídeos. Nós temos o projeto lá, junto ao Apoia-se, e temos diretamente também no site da Editora Atualizar, tá? Um financiamento coletivo especificamente para mim, ou seja, esse dinheiro é revertido para a minha pessoa, para que eu possa cada vez mais aí estar liberado para produzir, organizar e distribuir aulas gratuitamente para todos vocês, tá? Então, quem quiser me agraciar aí com algum presente, não precisa comprar o presente e mandar para a minha casa, não. Basta acessar as nossas ferramentas de financiamento coletivo, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo, tanto o link do Apoia-se, quanto também o link desse financiamento direto para o professor, no caso, para mim, professor Emerson Bruno, tá? A contribuição de vocês já é mais do que suficiente quando vocês dão like, quando vocês se inscrevem no canal, quando vocês me motivam cada vez mais a continuar fazendo o que eu sempre fiz, ou seja, ser um professor e simplesmente distribuir conhecimento gratuitamente para toda a sociedade. Mas, se você quer ajudar de uma outra forma, de uma forma mais efetiva, se você já passou num concurso público aí, através das inúmeras aulas que eu distribuí para vocês na internet, tá? É bem-vindo também, não vou recusar presente ainda mais no dia do aniversário, tá? Muito obrigado pelo carinho de todos, tenham certeza que eu sempre estarei aqui contribuindo com a sociedade brasileira, contribuindo com o estudo e dedicação de cada um, postando conhecimento. É isso que eu sei fazer, é isso que eu nasci para fazer, e é isso que eu sempre vou fazer, ok? Então, muito obrigado, tá? Fico realmente assim, feliz com tantas e tantas mensagens encaminhadas. Obrigado a todos!